Boa galera, beleza? Diário Tarampos na voz, tô aqui na cidade de Assis Vou mostrar pra vocês como tá sendo esse evento aqui hoje Campeonato do Sol, tá tendo rodeio, tem vários estandes também com carros e tal, etc MTM Brasil aqui nas medições, alguns lojistas, distribuidores e outras fábricas aí É, dando aquele apoio, aquele incentivo aqui pra cidade de Assis Conferem no vídeo aí como que foi o nosso estande de Tarampos Tudo pronto, montado, o evento foi um sucesso Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí